Decidi ficar infiltrado aqui como agente agora, né? Pra vocês terem que tá falando, essa máscara aí da 25 de março, falou o que, essa máscara aí não é original, não é nenhum ciclo, nenhum quadrado e nenhum triângulo. Até o momento que eu tô postando esse vídeo aqui, gente, é sério, é sério, não tem a máscara dos agentes do jogo, tá ligado? Então vocês tem que me dar um... Opa, sai do meio aí, menina. Então vocês tem que me dar uma colher de chá, né? Porque não tem a máscara, então tipo, é meio complicado aí ter a máscara assim, de repente, sabe? Mas a gente virou agente aqui no round 6 e a gente vai participar. Porque vocês já sabem que a gente tá um tempão tentando, 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 tentando e a gente não consegue nunca. Mas hoje a gente vai conseguir, então bora lá. E quem comentar aí que a máscara é da 25 de março, não vou entender legal não. Brincadeira, eu vou entender sim, porque a máscara eu tentei improvisar, né? Tentei usar uns negócios aí, fez até um formato. Era pra fazer um formato de um círculo, né? Mas ali ficou meio partido, mas parece, ó. Se tivesse mais essa bordinha, eu fosse um pouco mais junto e assim ser um círculo, tá? Mas daí não dá, né? Aí tá de zoas, aí tá de zoas. Aí tá bom. Eita, eita, mandando emojis ali. Mandando emojis. E vamos lá. Você tem 10 segundos aí pra deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, e se você já fez tudo isso, compartilha pra um amigo seu. Vamos chegar a 30 mil inscritos. Quem enviar esse vídeo aqui pra dois amigos, converter dois novos inscritos por dia, tem um ano inteiro de sorte, meus amigos. Eu não arriscaria se fosse você. Já fazia isso daí, porque é um ano de sorte, cara. Imagina você ter um ano de sorte inteiro. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Se não for abusar muito da sua bondade, né? Por favor, deixar um comentário aí. E vamos nessa. Porque agora a gente vai ganhar. A gente é a gente. Aqui. Porque a gente já manja dos desafios. A gente já tem acesso a todos os desafios aqui, ok? A gente vai ganhar. Não tem que... Opa, todos vamos ganhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gringo. Pra cima deles. Ele é gringo, ele é gringo, ele é gringo. Aqui é um paretinho. É engraçado que, tipo, há um tempo atrás eu só caía com BR nesse jogo. A partir de um tempo eu comecei a cair só com espanhol. Não sei o que tá acontecendo. Acho que os BR desistiu, sei lá. Parou? Opa. Não sei se é espanhol. Ai, não! Vacilei, meu Deus. O jeito que eu dou umas moscadas assim, de repente, é brincadeira, né? Brincadeira. Vocês podem falar assim, não. Você fez isso de propósito. Só pra aumentar o tempo do vídeo. Não, é porque eu apertei W. Porque eu vi o cara morrendo, eu apertei W. Eu nunca tinha perdido nesse jogo. Eu nunca tinha perdido nesse jogo. Mas hoje, hoje eu consegui perder da pior forma possível. É incrível isso. É incrível, incrível. Então já vamos caminhando aqui, né, meus colegas? Meus colegas, vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. Sério, sério. A gente precisa muito aqui pra cá. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. A gente tem muito potencial pra vir, né? Vamos lá. Vamos conseguir green light, red light. Agora a gente consegue. Não, agora eu tô focado. Eu vou conseguir por vocês, meus amigos. Por vocês. Vamos levar isso daqui. Vamos levar essa pra casa. É sério, é sério, é sério. Vamos levar, vamos levar. Não tem como. Isso daqui já é nossa. Já é nossa. Vamos nessa. E o wave 2 minutes to cross the field. Vamos lá, vamos lá. É sério. Agora a gente leva. Não, vamos levar isso daqui. A gente vai levar, claro. Vamos, 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 vamos. Parou. Nossa, tem pouca gente, né? Olha isso. Hum, tive uma ideia. Opa, parou. Sério. Não, é sério. É sério. Para. Vamos, 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 vamos. Parou. Ok. Ok. Nossa, ninguém tava vacilando, né? Só porque tem pouca gente e ninguém tava vacilando. Opa. Ô, ô, ô. Teve gente que se moveu sim, ó. Pra parar, pra parar. É pra eliminar, é pra eliminar. Elimina. Opa. Aqui vale tudo, meu amigo. Aqui vale tudo. Tem pouca gente e eu posso ganhar hoje. Não posso ganhar hoje. Talvez eu ter perdido ali na primeira rodada. Não foi tão ruim, não. Ah, mas tem muita gente. Opa. Eliminado. Fora da Copa. Eita. Calma aí. Eu também tô vivo. Tô vivo também, mas eu também sou um dos participantes. Eu sou um agente filtrado aqui. Vamos em busca desse título, campeão. Vamos, 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 vamos. Parou. Nossa, eu tô muito, eu tô, tipo, na linha de frente. Vai, 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 vai. Vai, aí, valeu, valeu, valeu. Vai lá. Oh, 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 elimina, elimina. Pode eliminar, pode eliminar. Ai, cara, eu tô muito agoniado, é sério. Eu posso realmente ganhar. Opa. Opa. Ah, sério. Aqui vai passar só uma pessoa eliminada. Uma pessoa só eliminada, gente. Parece que aí você tá no rank dos pro players, né? Porque tem dois, dois, dois e três. Então, a gente tem aqui, se a gente fizer as contas, dá sete e nove. Aqui tem nove players. Então, tinha dez. Tinha dez, agora tá com nove. Não sei o que tá acontecendo, mas a gente tem um potencial gigantesco aqui de sair, de se consagrar o campeão aqui dos Paranoia, entendeu? A gente pode sair campeão. Ah, agora do biscoito? Não. A gente pode sair eliminado aqui de novo? Não, cara. Eu tenho um pesadelo com esse jogo, é sério. Eu tenho um pesadelo. Vamos lá. O cookie, tal, tal, tal. Ok. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. A gente tem um pesadelo aqui enorme, meus amigos. Um pesadelo enorme. Vamos lá. Sério. O biscoito triângulo, por favor. Triângulo, triângulo, por favor. Eu não quero ser o noob desse jogo. Você tem um minuto, o problema é esse. É um pouquinho em sumo tempo pra um jogo tão bugado aqui. Essa fase é muito bugada. Ah, estreladão. Não tem problema. Ué, ué, ué. Não vai desenhar, não? Nossa, teve gente que já foi eliminada. Ah, peraí. Ah, peraí. Peraí, peraí, peraí. Acho que eu achei aqui. Opa. Acho que a gente não precisa ficar arrastando. Opa, opa. Será que eu achei aqui um segredo? Imagina se... É porque, tipo, eu só tô dando uns cliques aqui. Eu pensei que tinha que arrastar. Nossa. Peraí, eu vou primeiro eliminar as bordas, ó. Porque as bordas são difíceis. Sensibilidade baixa, para. Opa, ué. Clica. Ah, gente. Então clica aqui que vocês vão passar. Vocês passam fácil aqui. Ah, cara. Eu pensei que era um bicho de sete cabeças. Mas não. É só clicar. É só clicar que a gente passa. Clica. Clica, Marreco. Clica. A gente passou, tá? Só teve um eliminado de novo. Não, peraí. Teve mais. Teve mais, uou. A gente tá agora com seis players. Tinha nove. A gente tá com seis. É isso. O terceiro jogo. O terceiro jogo é insano. O terceiro jogo é insano. Eu preciso das energias positivas de vocês. Vamos sair campeão desse jogo. A gente vai sair campeão. A gente é o agente infiltrado e vamos ser campeão. Marreco. Pode comemorar que a gente vai ganhar isso daqui. Vamos lá. Vamos em busca dos desafios. Ai, 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 ai. Vamos em busca. Vamos em busca, campeão. Vamos em busca. Vamos em busca. Puxa, 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 puxa. Essa não depende só de mim isso daqui. Essa aqui não depende só de mim. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Por favor, por favor, por favor. Vamos ganhar isso daqui. Vamos ganhar esse Paranauê. Vamos nessa. Vamos em busca disso daqui. Vamos ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar aí, meu querido Vamos ganhar aí, meu querido Não, 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 não Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos em busca time Vamos em busca time Vai, 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 meu querido Vai, puxa, puxa, puxa Cara, sério, tá muito agonhante isso aqui É o fim de um sonho, hein É o fim de um sonho, meus amigos A gente tá aqui empenhado e tal Mas pelo visto acabou Acabou o jogo, acabou o sonho E ficamos pela metade do caminho de novo É isso, acabou, 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 gente Acabou, tava equilibradíssimo no começo Mas pelo visto é fim de jogo, hein Fim de jogo, fim de jogo Acabou, meus amigos Estamos fora de novo aqui do jogo É isso, não teve como aqui E tentei, mas não deu Mas é isso Agora é focar aí Domingo tem mais Então muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu, até mais E tal, falou, fui Tchau Tchau, tchau E aí